Aquele é o Santiago E está-se mesmo a ver que é um mega-influencer Está-se mesmo a ver que é um mega-influencer Um mega-influencer Eu não consigo dizer isto com o cara sério Um mega-influencer Ei, oh morangos, vai lá, mano Aqui eu começo a achar que o processo criativo Para escrever este novo movimento com açúcar foi tipo Faz aí uma lista de palavras que a juventude usa E não tem-se a cada quatro parágrafos Mano, ninguém usa mega-influencer, mano Isto é o que eles pensam, o que o pessoal fala, mano É sempre, bro, erram sempre É sempre ao lado, bro E a Gabi é a rainha E parece que está sempre a usar um filtro do Insta Isso mesmo Parece que está a usar um filtro do Insta